Outra parceria forte é do telespectador, DDD33, 99111443, pessoal lá de Goiabeira, Goiabeira, terra do Dr. Rony, é, pediram o telefone, não, tá quente também lá, pediram o número do telefone, mas qual o número do telefone que as professoras querem me mandar uma homenagem, olha lá, mania, é, ué, alô, Elcio, grande Elcio Nogueira, enche o telão, boa tarde, Nico, um abraço pra Nanuki, bairro Vila Nova, vou ler só essa parte aqui, ó, Por aqui está muito quente, que Deus abençoe nessa semana, Fabrício Vieira aqui, alô Nanuki, bastante água Nanuki, água, gelo, frutas, né Lamoniê, comida leve, feijoada, não Lamoniê, salada, vai comer feijoada, apesar que feijoada cabe em qualquer tempo, né, melhor, hã, não, vai morrer ninguém não, eu quero o povo de Nanuki todo vivo, ô Fabrício, boa ideia do Fabrício, né, Daqui a pouco a turma está dando print nas telas e mandando aqui com a temperatura de cada um dos locais, quero ver lá no Jequitinhon, lá no topo, é, Mucuri, próxima, valeu Fabrício, Olá Nico, boa tarde, estou ligadão, mande um alô aqui no Residencial Valadares, o programa é mil, alô Elio, Residencial Valadares, conhece lá Lamoni, passa ali a Lagoa do Pérola, Vai direto assim naquela, esqueci o nome daquela avenida principal, que tem um canteiro no meio, sai lá no Residencial Valadares, tenho amigos lá, audiência lá, ó, pipoca, top demais, próxima! Hã, que textão, parece que foi escrito por um jornalista, não é, uma jornalista, né, para o texto, parece, vamos ver, Nico, parece que eu conheço aquela menina, Isso não é aquela Alessandra que parece que não? É, ela é jornalista, olha o textão dela, ah, Nico, oi, nessa foto está tudo de mais precioso que eu tenho na vida, é se eu ficar aqui também, né, agora a foto está certinha, hã, lê aí, agora, lê aí, Alamoni, o que ela falou aí, aí, ó, lê no começo, É, agora sim, Nico, nessa foto está tudo de mais precioso que eu tenho na vida, ontem e hoje, são os dias de, mais do que nunca, agradecer a Deus pela oportunidade de ser filha do Manuel, vulgo Cabeçudinho, apelido dele, ah, por que que ele é chamado de Cabeçudinho? Hã? Para de colocar apelido nos outros, é a filha, hein, aqui, eu queria dar uma filha assim, a filha solta o apelido no dia do aniversário, e daí, Holanda, Mia, Ioiô, que estão na Bahia, Papai, fez nível ontem, mamãe hoje, nenhuma palavra no mundo é capaz de mensurar, nossa Deus, pega o dicionário pra mim, nenhuma palavra do mundo é capaz de mensurar a grandeza do que significam pra mim, Só desejo que as graças do Senhor os alcance a cada segundo, estou longe em KM, mas vocês sempre estão em mim Que mulher, que texto, que filha, que jornalista, alô Cabeçudinho, isso que é filho, hein, tamo junto, Fih, parabéns pra ele, brincadeira à parte, beijo no seu Manuel, e na dona Iolanda, e um beijo na Alê, Alê, gente nossa, demais, tá elegante lá, viu, Alê, que se não apresenta o jornal, não, é, o que que ela faz? Reportagem, reportagem, faz reportagem sim nessa pegada aí, ó, reportagem sobre casamento, né, aí sim, é, nesse sol quente, ela toda maquiada, aí não aguenta, né, um beijo pra você, olá Nico, sou de Karatinga, estou ligadinho assistindo o programa, um abraço, não perca o dia, Edmar, ó Edmar elegante também lá, falando em elegância, né, Oi Edmar, um beijo, como é que tá a Karatinga aí? Karatinga até que no fim do dia, ela dá uma refrescada, né, muda de temperatura, já reparou isso lá? De hora pra outra cai a temperatura no fim do dia lá, aqui não, aqui a temperatura vai cair que horas mais ou menos, amulinha? Passa oito e meia? É, lá pras nove da noite cai um pouquinho, né, aí vem o calor da pedra da Ibituruna soltando ele todo pra cima de nós, é, certo, precisa, precisa ligar a ferro elétrica pra passar roupa nesse tempo não, só fica balançando a roupa no sol assim que ela seca, próxima, boa tarde Nico, aqui é a Andréia de Ipatinga, Barra Esperança, estamos sempre ligados no Melhor Jornal, manda um abraço pra mim e para os meus filhos, Sara, e tá no original ali, ó, Sara com o lugar no final, Sara, Luiz e Otávio, beijo pra você Andréia, viva o Barra Esperança, tamo junto!